Oi, João, tudo bem? Fala, minha querida Jordana! Vem mais lá comigo, vem! Mas, olha o que que ela vai aprontar! Oi, gatinho! Você pode me ajudar aqui? É o seguinte, eu tô achando meu bumbum um pouco encaído. Tá bonito? Você acha que eu tô batada? Que isso, meu? Bom, é o seguinte, eu queria saber se tá certinho. Ah, tá. Oi? Oi? O que tá acontecendo? Vocês ouviram o que vai acontecer? Ó, amor, nada, esse rapaz aqui, esse homem aqui que chegou aqui, tá dando em cima de mim, eu não conheço ele não. Me chamou ali agora. Eu não sei, me chamou aqui. Eu consigo muito pra minha mulher, eu sei o que ela faz. Eu tenho certeza que ela não te chamaria. Você que tem aqui, vem em cima. É sua namorada e você não sabe o que ela faz. Você acha que ela é da em cima de um frango em inglês? Você se enxerga, menina. Que isso, cara? Que absurdo. Ó, de novo. Aí, ó. Moço. Moço. Vamos olhar a gente aqui pra ver se tá fazendo certinho. Essa carinha. Olha o que ela vai fazer. Olha se tá bom. Você tá achando que eu tô ficando gostosa? Ai, obrigada. Ah, cara do camarada, meu. E aí, o que que tá acontecendo? Ih, ih. Não. Não. Você tá dando em cima de mim. Eu estava fazendo exercício. A minha mulher não pode ficar sozinha 10 minutos na academia que você já vai dar em cima dela. É isso. É a minha mulher. Qual o problema? Você tem algum problema que ela é minha mulher? Nenhum. Não, você não tem capacidade nenhuma de ter uma mulher como essa, pra começar a história. Você tava dando em cima de mim. A menina tá aqui sozinha treinando na dela. Se quiser, pode ser com você também. Não, você tá me sustentando, certo? Você realmente fica a passagem de mulher em cima de nós duas. Se enxerga, meu filho. Vai, vai, vai procurar a tua turma. Vai, vai, vai. É sério, vai procurar a tua turma. Ai. Ei, gatinho. Tudo bem? Tem como você dar uma olhada pra mim? Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Olha só o que eu tô fazendo certo. É que a minha irmã falou que meu bumbum tá caído. Tem como você dar uma olhadinha pra mim? O que você acha? Tá certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Ah, eu acho que só não pode dobrar. É que eu tô com mais devagar. Não, tá tudo bem. Oi, oi, oi. Oi, oi. O que tá acontecendo? Não, não tá acontecendo. Ele que tá dando em cima de mim aqui. Não conhece esse cara, não. Não, mas... O que você tá fazendo? Ajudando a menina. Não, não é mais isso. Ajuda. Ela não duvida que ela tem pedido ajuda. Eu conheço a minha mulher. Ela nunca ia te pedir ajuda. Seu mulher sozinha não pode me pedir ajuda. Não, você não tem capacidade de uma de ter uma mulher como essa. Dá licença. Uma mulher não pode treinar só. Não fala que ela esteja mentindo. Você não fala aquela mente. É mentira. Não fala aquela mente. Não fala aquela mente. Não fala aquela mente. Não fala aquela mente. Nossa, o que é isso? Oi. Tudo bem? Tem como você dá uma olhadinha pra ver se eu tô fazendo aqui o exercício direitinho? Deixa eu ver o que vai acontecer. Olha aí se tá bom. Você acha que tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Você acha que tá gostosa? E aí? Nossa, dar um... Oi. Tudo bem? O que tá acontecendo? Ih. Uai. Eu tava aqui malhando. Ele tava malhando ali e aí ele veio da de cima de mim. A minha mulher tá aqui sozinha, quietinha, treinando e você tem que se andar em cima dela. Eu tô ajudando. Ah, minha namorada não tô ajudando de ninguém pra poder fazer nada, não. Não sei o que você tá fazendo aqui. Vai ver o olhar da turma. Se enxerga. Aqui, ó. Não, não, não. Vai, 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 vai. Então, você tem que ter uma roupa dessa e eu não posso ficar cuidando. Não, não pode não. Respeita. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Você tá louco. Você tá bem também. Tá bom, meu. Você tá bom. Você tá bom também. Você vai... Jota, vai, 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 vai. João Kleber, tudo bem? Fala, dona Priscila. Olha eu aqui de novo. Eu não desisto, viu? Roda aí. Tá, pronto. É folgada essa Priscila, é folgada. Olá, tudo bem? Vamos pro sexto andar. Vai pro sexto andar? O que é isso? Ai, calor, né? Vocês não tão com calor? Não. A mulher do cara, a mulher. O que foi? Cara de garra. Nossa. O que foi? Bem bolado, bem bolado. Nunca viu? Vocês não tem me ver na cara. Ué, o que foi? Eu não vi ela. Ai, meu Deus. Mais uma, mais uma. Olá, tudo bem? Qual é o andar? Quarto andar, por favor. Quarto. Ficou meia desnorteada, porque tá muito calor. Eu só apertei certo. Nossa, que calor. Vocês tão com calor também? Você mesmo é? Por quê? Não, mas tem calor. O que foi? Nada. Ué, não entendi, gente. Se eu quiser algum tranco desse pra você... Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Vocês vão ver o que vai acontecer. Olá, tudo bem? Qual que eu vou dar? O sexto. O sexto. O sexto. O sexto. Só um minutinho. Hoje é esse, tá? Ó, já deu hora do meu almoço. Eu vou subir só esses dois, tá? Eu vou subir só vocês, porque... É cinco, né? Seu sexto. Ai, eu tô com calor. Ai, eu preciso almoçar também. Tá quente mesmo, hein? Tá quente, né? Então, mas agora, hein? Esquentou? É? Quem que é? É, eu tô muito fechado aqui. Fechado? Ah, eu já falei que eu vou colocar um ar-condicionado aqui, mas não entendi. Eu acho que eles são... Eles acham que eu sou louca, sabe? Louca é nada. Ai. Ah, cara do camarada, meu! Tchau, 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 tchau. E aí, João Kleber, tudo bom com você? Você sabe que tem coisa, né? Tem vontade que o tempo não apaga, né? Quem dirá eu, meu filho. Olha o que ela vai fazer. Nossa. Esse é tudo bom, viu? Oi, filho, tudo bem? Mantiquei minha perna ali. Olha como que tá inchado aqui, filho. Vê se quebrou alguma coisa. Ai, faz mais, filho. Faz mais, amor. Olha o que que tá acontecendo. Você gosta, filho? Eu gosto de seco selvagem assim. Joga na parede. Tô com fogão no fogão aqui, meu filho. Nossa, eu gosto de novinha assim. Nossa, carequinha. Dá pra fazer cosquinha, né? Vem cá, meu filho, vem cá. Vem cá, vem aqui, vem, filho. Vem aqui com a vó, filho. Volta aqui, filho. Vem aqui. Eu adoro, filho. Vem cá, filho. Volta aqui, filho. Tudo bom, meu filho? Tudo bom. Que isso? Eu quero... Ai, nossa, olha o que que eu vejo. Olha, meu filho. Olha. Você gosta, meu filho? Gosta. Gosta? Eu também adoro. Não, mãe. Não, mãe. Tem que arrumar um... Bem bolada, bem bolada. Eu já enterrei dois maridos, sabia? Porque eles não davam no colo. Que isso, filho. Você é saradão, hein? Não pode não. Obrigado. Deixa eu pôr minha perna aqui, filho. Não, não. Você pode me sentir como cachoteado aqui? Não, não. Olha, filho. Sabia que eu tenho um negócio. Vou contar só pra você. Olha o que eu tenho pra sensualizar quando a gente sair, ó. Que isso? É, tudo da hora, filho. Olha. Tudo pra você. Vamos, filho. Vamos com a avó. Vem cá, filho. Vem cá. A avó gosta, viu? Ai, vem cá, filho. Vem cá com a avó. Ai, filho. Vem cá, filho. Olha, de novo. Aí, ó. Olha, olha aqui. Ela não respeita, não, meu? Você não gosta, não? A mulher da sua idade fica feio, né? Fica feio nada, filho. Eu adoro. Sabe o que eu gosto mais de fazer que eu sei? Deixa eu falar pra você. Não, não, não. Eu sei fazer aquele negócio lá, filho. Vamos, Luiz. Vamos, filho. Deixa eu falar um negócio. Não, não. Vem cá, vem cá, filho. Vem cá. Que barbaridade, meu. Oi, filho. Deixa eu sentar aí também. Tudo bom, filho? Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Fio, ó. Você gosta desse negócio, filho? Hã? Eu tô caminhando com a minha teléfonia. Ai, desliga, filho. Fala com a avó. Eu adoro, filho. Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Você sabe fazer essas coisas, filho? Eu não faço, mas... Faz, vai, filho. Não fica a senhora, não. Não, não fica me expulso. Deixa eu falar. Não. Ó, você é fortão, né? Você é forte. Não, mano. A barriga não atrapalha nada, filho. Nossa, me dá uma friagem na garagem, meu filho. Uma hora dessa, né? Tá calor mesmo. É, né? Não, mas é que eu gosto da coisa, viu? Eu gosto... Comigo é ripa na xulipa e pimpa na gulipa. É que eu tô com dor na perna. Eu tô com dor na perna. Pode sentar, filho. Faz variz aqui, ó. Me atrapalha, filho. Ai, só de sentir sua perna, meu filho. Dá um arrepio, uma friagem na garagem. Eu sei fazer, sabe o que? Deixa eu falar. Deixa eu falar no seu ouvido, filho. Vem cá. Não, vem cá. Vem cá, filho. Vem cá, filho. Volta aqui, filho. Deixa eu pegar nessa bunda aqui, filho. Vem aqui, filho. Volta aqui. A menina tá aqui sozinha, treinando na dela. Se quiser, pode ser com você também. Não, você tá... Você tá me sustentando, certo? Você realmente fica a passagem no boleto aí em cima de nós duas. Se enxerga, meu filho. Vai, vai, vai procurar tua turma. Vai, vai, vai. É sério. Vai procurar tua turma. E aí, gatinho. Tudo bem? Tem como que você dá uma olhada pra mim. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Olha só o que eu tô fazendo certo. É que a minha irmã falou que o meu vovô tá caído. Tem como que dá uma olhadinha pra mim? O que você acha? Tá certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Eu acho que só... Não pode dobrar. É que eu tô fazendo um pouco mais devagar. Não, tá aí. Oi, oi, oi. Oi, oi. O que tá acontecendo? Não, não tá acontecendo. Ele tá dando em cima de mim aqui. Eu não conheço esse cara, não. Não, não. Não, não. O que você tá fazendo? Ajudando a menina. Não, não. Ela pediu ajuda. Ela não duvida que ela tenha pedido ajuda. Eu conheço a minha mulher. Ela não conhece por Jesus. Se uma mulher sozinha não pode me receber. Não, você não tem que apostar que eu não vou passar. De ter uma mulher como essa. Dá licença. Uma mulher não pode treinar a fazer. Não fala que ela esteja mentindo. Você não fala que ela mente. É mentira. Não fala que ela mente. 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 Nossa, que isso? Tudo bem? E como você dá uma olhadinha pra ver se eu tô fazendo aquele exercício direitinho? Deixa eu ver o que vai acontecer. Olha aí se tá bom. Você acha que tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Você acha que eu tô gostosa? E aí? Nossa, dar um monte. Porque tá muito calor. Eu acho que eu apertei certo. Nossa, que calor. Vocês tão com calor também? Eu sou você mesmo, né? Por quê? Não, mas tem calor. O que foi? Nada. Ué? Não entendi. Você quer... Se eu arrumar um trampo desse pra você? Você tá pisando no conversão? Não, tá. Se eu puder assim. Tchau. 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 Que é isso? Vocês vão ver o que vai acontecer. Olá, tudo bem? Qual que eu vou dar? Vocês. Vocês vão dar. Vem. Só um minutinho. Hoje é esse, cara. Hoje é esse, cara. Ó, eu dou hora do meu almoço. Eu vou subir só esses dois, tá? Vou subir só vocês, por quê? Tá quente assim, né? É assim, né? Vocês são sensáticos. Ai, meu Deus. Eu tô com calor. Ai, eu preciso almoçar também. Tá quente mesmo, hein? Tá quente, né? Então, mais agora, hein? Esquentou? Ô, porra. É? Quem que é? É, eu tô muito fechado aqui. Fechado? Ah, eu já falei que eu vou pegar um ar-condicionado aqui, mas não tem jeito. Eu acho que eles são... Eles acham que eu sou louca, sabe? Louca, né? Ai. Ah, cara do camarada, meu. Nossa senhora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado. E aí, Jean Kleber, tudo bom com você? Você sabe que tem coisa, né? Tem vontade que o tempo não apaga, né? Quem dirá é o meu filho. Olha o que ela vai fazer. Nossa. Oi. Tudo bem? O que tá acontecendo? Uai, eu tava aqui malhando, ele tava malhando ali, aí ele veio dar de cima de mim. A minha mulher tá aqui sozinha, quietinha, treinando, e você tem que se andar em cima dela. Eu tô ajudando. Ah, minha namorada, ela não tá com certeza de ninguém pra poder fazer nada, não. Não sei o que você tá fazendo aqui, vai ver o resto da turma. Se enxerga. Aqui, ó. Não, não, não. Vai, 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 vai. Então, eu vou dizer que ela vem com uma roupa dessa, eu não posso ficar olhando. Não, não pode não. O que é que eu vou falar de outra? Você tem que respeitar, você tem que respeitar, você tem que respeitar, você tá louco? Você tá bem também. Você tá bom, né? Você tá bom, tá bom? Você vai levar o seu filho. Você vai levar o seu filho. Eu não desisto, viu? Roda aí. Tá pronto. É folgada essa Priscila, é folgada. Olá, tudo bem? Não precisa estar. Não é pra vocês mandar? Que isso? Ai, calor, né? Vocês não estão com calor? A mulher do cara, a mulher. O que foi? Cara de lado. O que foi? Bem bolado, bem bolado. Nunca viu? Vocês não entendem o que eu já na cara. Ué, o que foi? Eu não sei dela, pô. Ai, meu Deus. Mais uma, mais uma coisa. Olá, tudo bem? Qual é o andar? Quarto andar, por favor. Quarto. Tô meia... Sozinho do povo, viu? Oi, filho, tudo bem? Mãe, que minha perna ali, olha como que tá inchada aqui, filho. Vê se quebrou alguma coisa. Ai, faz mais, filho, faz. Faz mais, amor. Olha aqui o que tá acontecendo. Você gosta, filho? Eu gosto de ser que o selvagem, assim. Joga na parede. Tô fogando fogão aqui, meu filho. Nossa, eu gosto de novinha, assim. Nossa, carequinha. Dá pra fazer cosquinha, né? Vem cá, meu filho. 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 Volta aqui, filho. Volta aqui. Eu adoro, filho. Vem cá, filho. Volta aqui, filho. Tudo bom, meu filho? Tudo bom. Que isso? O cara... Ai, nossa. Olha o que eu vejo. Olha, meu filho. Olha. Você gosta, meu filho? Gosta. Gosta? Eu também adoro. Não, mãe. Tem que arrumar um... Bem bolada, bem bolada. Eu já enterrei dois maridos, sabia? Porque eles não davam no colo. O que é isso, minha irmã? Você é saradão, hein? Não pode não. Que legal. Deixa eu pôr minha perna aqui, filho. Não, não. Você pode me sentir como catuxuado aqui? Não, não. Não. Olha, filho. Sabia que eu tenho um negócio. Vou contar só pra você. Olha o que eu tenho pra sensualizar quando a gente sair, ó. Que aí? Essa é da hora, filho. Olha. Tudo pra você. Vamos, filho. Vamos com a avó. Vem cá, filho. Vem cá. A avó gosta, filho. Ai, vem cá, filho. Vem cá, meu avó. Ai, filho. Vem cá, filho. Ó, dirou. Aí, ó. Oi, João. Tudo bem? Fala, minha querida Jordana. Você tá vendo aqui, direitinho? Vem mais lá comigo, vem. Mais uma. Olha o que que ela vai aprontar. Ei, gatinho. Você pode me ajudar aqui? É o seguinte. Eu tô achando meu bumbum um pouco encaído. Tá bonito. Tá bonito? Você acha que eu tô bacana? Que é isso, meu? Bom, Zé, é o seguinte. Eu queria saber se tá certinho. Oi? Oi. O que que tá acontecendo? Vocês ouviram o que vai acontecer? Esse rapaz aqui, esse homem aqui que chegou aqui, tá dando em cima de mim. Eu não conheço ele, não. Vem. Me chamou ali agora. Eu não sei, meu avô. Me chamou aqui. Eu consigo muito na minha mulher. Eu sei o que ela faz. Eu tenho certeza que ela não te chamaria. Você que tem aqui, vem em cima. É sua namorada e você não sabe o que ela faz. Você acha que ela é da em cima de um frango em que nem você se enxerga, menino? Que isso, cara? Que cabeçudo. Olha, tirou. Aí, ó. Moço. Moço. Vamos olhar a gente aqui pra ver se tá fazendo certinho. Ah, essa carinha. Olha o que ela vai fazer. Fantástico. Olha se tá bom. Obrigado. Você tá achando que eu tô ficando gostosa? Você é gostosa. Ai, obrigada. Ah, cara do camarada, meu. E aí, o que que tá acontecendo? Ih! Ih! Não. Não. Você tá dando em cima de mim. Eu estava fazendo exercício. A minha mulher não pode te passar só assim. É dez minutos na academia que você já vai dar em cima dela. É isso. É a minha mulher. Qual o problema? Você tem algum problema que ela é minha mulher? Nenhum. Não, você não tem capacidade nenhuma de ter uma mulher como essa, pra começar a história.